Vitrine do Artesanato na TV Oferecimento Círculo Vitrine do Artesanato Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Chegamos, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil Olha o nosso Vitrine do Artesanato na TV Ao vivasso aqui pela tela da Gazeta Pra você ver e aprender Hoje é dia de fazer costura Porque Lilian Fernandes já chegou Olha que lindeza Trouxe uma linda sacola de Páscoa Mas que na verdade é quase uma bolsa Bem vinda a riqueza Olá meu amor, tudo bem? Tudo bem? Melhor agora Quando a gente se aperta muito na televisão Engancha o microfone, faz um barulho É uma confusão Mas é o amor também, né? Tudo bem? Deixa eu só afastar essa mesinha aqui Pronto Bem vinda Obrigada Hoje é dia de costura A bancada tá mais do que especial Mas antes tem um VT com uma dica genial A gente vai preparar toda a bancada Volta com essa peça Tudo passo a passo Pra você aprender pra sua Páscoa Ao vivasso Mas antes tem um VT muito legal Roda o VT Olá, Jan Olá, gente Eu sou Edilene Zidoro E hoje eu trouxe uma dica super especial Pra vocês aí Verem como pintar Bem bacana Com os tecidos da Ibirapuera Têxtil Olha que legal Hoje nós vamos fazer esta linda peça Gostaram? Bora lá? Eu peguei aqui, gente Olha só Um avental E este avental aqui Ele é feito com o tecido Panamá Esse tecido Panamá Aqui da Ibirapuera Têxtil Ele tem uma textura muito boa Que permite vocês fazerem a pintura A técnica que eu vou fazer Vai ser de pintura E o detalhe no pete a pique Então vamos lá começar? Vou pegar o tecido Que já está no avental Vou pegar o meu risco Olha que risco lindo Né? Eu vou fixar ele Com a fita crepe Na parte superior Porque se eu quiser ver os detalhes Se eu tirei todos Assim permite que eu possa estar Olha só Levantando E descendo Sem ele sair do local Vou pegar aqui Meu papel carbono Esta fase, gente É a fase normal Que vocês vão fazer Em toda a técnica Aqui de pintura em tecido Então primeiro Transferir o desenho Para o tecido Olha só Coloquei o carbono Estou com um lápis Em cima Olha Riscando Aqui eu já tenho A segunda etapa Aqui o risco Já está transferido Para o Panamá Da Ibirapuera Então agora Eu começo A técnica de pintura As pinturas Que eu vou fazer aqui Tanto o laço Óleos Detalhes do cupcake O rostinho São todos com tinta de tecido Tá Mas eu vou fazer Aqui para vocês observarem Esse detalhe do rostinho Que é muito importante Saber trabalhar Eu vou pôr três cores Estou com o branco Aqui o amarelo Pele E o caramelo Como que eu vou desenvolver As três cores Ao mesmo tempo Na pintura Então eu vou Dar a luz Que nem aqui Na minha bolachinha Eu tenho a luz Debaixo do olho Então olha só Eu já vou Colocar o branco Com um pincel Chato Tá Eu vou espalhar Essa luz Com a tinta branca Tá O importante Gente Que Colocou a tinta Branca É importante Não deixar secar Então olha Branco Agora eu já venho Com o amarelo Pele Olha de fora E vou já Esfumaçando Para dentro Do branco Olha que legal Olha O meu amarelo Pele Vocês observam Que eu não estou Encostando Exatamente Perto do carbono Eu estou dando Um pequeno detalhe Um pequeno Espaço Aqui olha Só que assim Eu estou pondo A tinta Esfumaçada Mas não estou Encostando Por quê? Pelo fato Que depois Na terceira cor Que é o caramelo Eu posso estar Encostando Ela aqui E assim Ela vai dar O meu sombreado Com mais intensidade E vindo no degradê Que é mais suave Aqui Nesta outra parte Olha que dica legal Vocês estão observando Que com esse tecido O seu pincel Ele Espalha muito bem A tinta Olha que fantástico Além de não dar Nenhuma manchinha Agora o caramelo De novo Encostei Onde está o risco Do desenho E volto Esfumaçando Esfumaçar É um movimento Circular Com a pontinha Do meu pincel Não inverto A posição dele Tá Isto gente Eu estou fazendo Esse pedacinho Do rosto Mas isso Vocês vão trabalhar Em toda Em todo o desenho Olha que legal Tá Olha que bacana Olha como fica Bem bonito Os detalhes Agora Estou aqui Com a etapa Que a ginger A bolachinha Ela está toda Pintadinha Olha Nas respectivas Cores Tá Com aquele mesmo Processo Que eu fiz Na primeira etapa Que eu mostrei Para vocês Questão de luz E sombra Feito isto Eu vou dar Os detalhes De acabamento Né Dessa etapa É legal Sempre estar Valorizando A peça Eu trouxe Aqui para vocês Um detalhe Um estêncil Pequenininho Olha que lindo Que eu vou fazer A parte de estamparia Aqui Do vestidinho Da minha ginger Tá Então vou pegar O estêncil Um pouquinho De tinta branca Tá No pituar E eu vou Esfumaçar Aqui com o auxílio Do estêncil Na roupinha Olha que bonito Ó Feito isto Tá vendo? Olha que bonito Eu vou agora Explicar Como fazer A sainha Para colocar aqui Nessa parte Do vestidinho Que vocês viram Que eu não pintei E isso foi De propósito mesmo Porque a minha Ideia É explicar Para vocês Como colocar Um efeito 3D Na sainha Desse vestido Tá Então eu peguei Aqui um tecido Eu vou mostrar Uma prontinha E vou explicar O passo a passo Olha que bonitinho Esse é um tecido Da Ibirapuera Textil Tá Eu trabalhei Com poá Porque ele é legal Que ele combina Com qualquer cor De tinta E estampas Tá Então eu peguei Ele E vamos ver Como que faz Para chegar Nesta etapa Tá Meu tecido Eu cortei Na largura Aproveitando A largura Ele tem 50 centímetros Tá E eu coloquei Aqui a largura Da minha sainha Que é 22 centímetros Cortei Tenho que fazer A bainha nele Ó Aqui eu tenho Um já com a bainha Então eu virei Uma bordinha Olha Para dentro Do tecido Dos quatro lados Para que Não aconteça Depois Na hora que O cliente For lavar Ele desfia Ó Eu vou fazer Agora a parte Costura Na parte superior Dessa sainha Tá Esse tecido Aqui Eu estou Trabalhando Com misto Mas pode ser Também Um 100% Algodão Tá Aí é Questão De gosto Essa Esses aventais Que hoje Eu trouxe Para vocês Verem Nessas ideias Estão com A coleção Anterior Porque a Ibirapuera Agora Tem uma Lançou Uma coleção Nova Tá maravilhosa Viu gente Então sempre Tem ideias Muito bacanas Olha Em cima E embaixo Neste movimento Isso Eu vou fazer Até No finalzinho Do meu tecido Até aqui Na ponta Vou franzir Até o final Até da altura O tamanho Certinho Aqui da Da largura Da minha sainha Da parte Do cos Tá Este Já está Prontinho Como que eu posso Estar fixando Este material De duas maneiras Uma Você pode estar Costurando Tá Com agulha Mesmo Tá E depois Você pode Dar um detalhe Com uma rendinha Fica bem bacana E outra Pode utilizar A cola quente O fato Da cola quente É que Toda vez Que o seu cliente For lavar Há necessidade De estar removendo Ó Eu vou só Posicionar aqui Para vocês Verem Ela finalizada Tá Olha que bonitinho Legal né E aí Gostaram Desta dica Fantástico né Um beijo Bem grande No coração De vocês Um beijão Já Tá E logo logo Estou com novas Dicas aí Tá Lógico Com os tecidos Da Ibirapuera Têxtil Obrigada Professora Um beijo Para você Até a próxima Que peça linda E olha Você é de casa Se você se encantou Com esses tecidos Lindos Que a professora Edilene usou Aqui na aula Saiba que é da Marca Ibirapuera Teixo Não poderia ser diferente Porque estamos falando De uma empresa Com 30 anos No mercado Garantindo sempre Qualidade Em seus produtos Para artesanato E confecções Em geral Tem tecidos De sacaria Toalhas Você encontra Panos de copa E uma grande variedade De estampas De tecidos Para você arrasar Aí nas suas produções Então pensou Em tecido de qualidade Mas é claro Pensou Ibirapuera E aí para conhecer Todos os produtos Basta acessar o site Que aparece neste momento Enquanto você vê As peças lindas Com tecidos Da Ibirapuera Têxtil www.ibirapueratextil.com.br Aproveite também Curta as páginas Da Ibirapuera Nas redes sociais Para acompanhar Os lançamentos E tendências Do mundo Do artesanato Basta procurar Em todas as redes Por Ibirapuera Têxtil E ficar pertinho Dessa família Tão completa Que não para de crescer Ó, para quem chegou Agora na tela da Gazeta Está abrindo aqui A imagem Porque essa belezura Lilian Fernandes Veio para nos ajudar A costurar Vamos correr Para a aula Meu amor Vamos correr Vamos O programa é todo seu Bom, nós vamos fazer Então essa Sacolinha Bolsinha Como você preferir É, porque está muito fofa E está muito fofinha Tá, então aqui Eu usei os tecidos Da Ibirapuera Têxtil E a nossa máquina Da Science Special Maravilhosa A SES 320 320, isso mesmo Vamos lá Eu vou fazer aqui Eu já deixei pronto Uma orelhinha Eu trouxe o molde Para quem quiser depois Tá Copiar Fazer Na verdade a gente vai mostrar A qualidade do tecido Formato da bolsa Mas o molde mesmo Para você pegar passo a passo A gente vai fotografar E deixar nas nossas redes sociais Tá, então é uma coisa Muito simples Já Né, riscou Fez o molde Em tamanho maior Ou melhor No tamanho que você quiser Pode ser o menor O maior Enfim, eu fiz um tamanho Assim que eu acho É, bem bonitinho Para as meninas Você define o tamanho Você define o tamanho Da sua bolsa É, e eu fiz assim Esse, especificamente Ele é arredondadinho Então tem umas dicas Bem legais aqui Tá Mas pode fazer também O quadradinho Mas aqui hoje Eu vou fazer Esse arredondinho aqui Então eu já Fixei aqui A orelhinha Tá, para adiantar Um pouquinho a aula E eu vou ensinar Como é que a gente Vai fazer A fixação aqui Da alça Da orelhinha E vou começar Pela orelhinha Tá bom? Que assim eu já Costuro e já ponho ali Tá bom Bem rapidinho Eu estou aqui Com o celular na mão Porque se você quiser Interagir com a segunda tela De crime do artesanato Underline Oficial Apareceu no seu vídeo Essa máquina também É uma beleza, né? É É ótima E super rápida Viu? E forte já Aqui eu estou fazendo Uma coisa um pouco diferente Eu estou fazendo Duas costuras Para ele ficar Com essa pontinha aqui Tá bom? Certo Então vamos começar Aqui agora Agora eu venho Por esse lado aqui Só para fazer Um detalhezinho Na orelha Aí você pode Ajeitando Olha como o ponto Fica super bonito E ele tem um ponto De reforço também Né? Sim Então fica muito legal Fica até um acabamentinho Né? Fica Fica perfeito Só que aqui eu puxei um pouco E vou ver se tem Recadinhos aqui Tá? Para você Porque se você tiver Alguma dúvida também Pode perguntar Aqui Gravei a gente Voltou um pouquinho Aqui o ponto Agora tá certo Tudo certinho É que tava puxando um pouquinho O ponto Mas é porque acho que No transporte É muito fácil Para controlar tudo Né professora? Porque assim A gente começa a reparar Se o ponto tá puxando Alguma coisa Tá desajustada Afinal de contas São quatro linhas Sim Sim Então aqui o ideal É sempre deixar na posição Quatro ou cinco Dependendo do tecido Que vai usar Então deixa eu aproveitar E falar que todas essas dicas Nós podemos te ajudar Já volto Isso tá bom Porque o kit é completo Repleto de dicas Eu tô falando do kit Máquina de costura S320 Que é esse modelo É a Sunpoint Atenção você aí de casa Hoje Dia 27 de março A vitrine do artesanato Vai realizar o sonho De você ter a sua máquina Máquina de costura O seu ateliê Por favor Corre pro telefone Porque eu vou te apresentar Agora uma super oportunidade Que realmente você Não pode perder Atenção Eu apresento a você Essa maravilha aqui A SS320 Modelo Sunpoint Ela é simplesmente Uma máquina de costura Overlock Só que você pode Realmente fazer A costura o dia inteiro Isso quer dizer Que você vai conseguir Fazer reparos Peças de artesanato E também roupas Com acabamentos Mais elaborados Mais detalhados Ela trabalha Com até quatro linhas Simultâneas E por isso você consegue Fazer ao mesmo tempo A costura reta De fechamento Da peça E o overlock De acabamento Ah Jean Mas eu nunca trabalhei Com uma máquina dessa É muito chique Tá na televisão Gente ó Na compra do kit Você também vai receber O DVD Com aulas Que te ensinam De maneira muito fácil E hiper didática A fazer peças lindas E já usar sua máquina Pra trabalhar Sua SS320 Mas atenção Você aí de casa Estamos na semana V Até sexta-feira Tem promoção Pra você não só ver E poder aproveitar O que é bom Vai ficar ainda melhor Por isso Atenção Na compra Dessa super máquina Aqui ó A overlock SS320 A Sunpoint Você vai ganhar O meu primeiro kit De pintura Em tecido Que é essa caixinha Aqui ó Completa por Pano de copa Pincel Tinta Extensio E mais DVD Você vai aprender A técnica de pintar De forma muito fácil Tá esperando o que? Se a vitrine entrega Na sua casa Aproveite a semana V Na compra da máquina SS320 Sunpoint Vai receber o meu Primeiro kit Pintura My First Kit Que a vitrine Preparou com muito carinho Pra você E entrega em qualquer Parte do Brasil Corre já pro telefone A ligação é gratuita A nossa central Tá super esperando A sua ligação 0800-262-00 0800-262-00 Tá vendo a máquina Tá namorando Já tá imaginando O cantinho que vai deixar Então conta com a vitrine Que ela sim Pode te ajudar 0800-262-00 Vitrine do artesanato.com.br Ó o DVD Já querendo ir pra sua casa 0800-262-00 Professora Lilian Fernandes Vamos lá namor Olha Eu já fiz a orelhinha Já costurei E agora sim Nós vamos ter que tomar Um cuidado Pra fixar aqui Porque eu vou ensinar Um truquezinho Pra gente usar Só essa máquina Pra fazer a bolsinha Sem precisar A máquina reta Vamos ficar de olho Então Tá bom Olha aqui Eu trouxe Só pra vocês verem Melhor Como é que eu faço Eu faço uma dobra Como se fosse um leque Um pra dentro E o outro pra fora Dessa forma aqui Eu vou fixar depois A alcinha aqui dentro E passar a costura Por aqui Exatamente o que eu fiz aqui Tá Então eu dobrei Né Eu fiz desse jeito Dobrei um pra dentro E voltei Então ele formou A primeira dobra de um leque Então agora eu fixei aqui Tem que estar bem certinho Se for o caso Corta o tecido Pra deixar ele bem retinho Tá Prende com o alfinetinho Ou com um Um grampinho mesmo Só pra ele não sair Na hora que a gente passar aqui Agora nós vamos fixar A alça Aqui na Na bolsa Tá bom professora Sempre muito cuidado Na hora de passar aqui Tirar Olha como ele já vai segurar Então você já pode tirar o alfinete Gente aproveita Que tá rolando a semana V Pra você levar a sua Sunpoint SS 320 Aproveita mesmo Né professora Não tem que aproveitar Tem que aproveitar É descontão Essa máquina Ela é rápida E assim Ela facilita muito Olha que beleza Que fica o ponto É uma beleza E o mais Interessante agora É que já tá pronto Tá fixa A nossa alcinha Você pode ter linha de produção mesmo Sim Pra quem vai comercializar É muito rápido Porque a partir do momento Que você cortou Escolheu os tecidos Fica muito rápido costurar Ainda mais se você for fazer Mais peças Isso E aqui olha Eu fiz um detalhezinho Porque é uma bolsinha Bonitinha Então aqui olha Eu fiz uma pensa Tipo uma pensa Vamos dizer assim Aqui na mesma Na máquina Olha como ficou E aqui agora E eu vou fazer Nessa parte aqui de trás Olharam agora Pra professora E falaram assim Eu quero 10 bolsas Foi uma coisa É quase isso É quase isso Eu quero Rápido Olhe Professora Tá acabando Calma aqui Gente Agora eu vou mostrar Pra fazer essa pensazinha Que é bem rapidinho Olha Eu fiz as marquinhas Bem fácil Só pra você não Pra não perder Certo Pra quem já sabe Nem precisa fazer essas marquinhas Vai sober o molde E já vai saber tudo Já sabem Mas assim Pra quem tá começando Aqui vai a dica É que vai ter uma certa dificuldade Mas vai fazer também É a vida treino Com certeza Olha aqui que belezinha Já fiz aqui a pensa da bolsinha Ficou uma graça a pensa Pra ela ficar Sabe pra não ficar aquela Muito redondinha Ou quadrada Pra ele ter um charmezinho a mais Né Jan Não Tô tão chamosa Que ela falou que era uma sacola Eu falei não Sacola não dá É uma bolsa É uma bolsa Porque no caso da criança Tem até aqui Uma combinação do vestidinho Com a bolsinha de Páscoa Dá pra brincar Eu achei muito legal Aí depois eu vou mostrar Que eu trouxe outros tecidos Também que ficam bem legal Tem o vestidinho E a bolsinha Isso e a sacolinha Pra combinar Imagina Porque tem criança Ainda ganha o chocolate Ganha o vestido E a bolsinha Que fofura Olha que graça Deus do céu Bom Bom E aí o artesão Vai se virando Né Jan Sim Sempre Porque assim O rostinho da bolsinha O que eu faço Cada um faz do seu jeito Pode usar um bordado Na hora de cortar o tecido Um extensio Pode usar um extensio Esse extensio quem fez Foi eu Eu tô vendo que rolou Tudo bem Tudo bem professora Lília Tudo bom Você pode mostrar ali Pro Brasil inteiro Na câmera do Carioca Porque assim O improviso Aquilo Quem não tem Inventa O que que eu fiz Eu imprimi pela internet Um rostinho de coelhinho Eu falei assim Mas agora eu quero um extensio Porque eu quero colocar aqui Bem bonitinho Agora quem tem dificuldade De inventar Não consegue Compra na vitrine Vitrine do artesanato .com.br Deve ter né Já tem tudo prontinho lá Extensio por sinal Em diversos temas Entrega no Brasil inteiro De forma rápida E prática É só uma ligação Isso aqui foi olha Só na Na intenção mesmo Bom aí você vem Faz a proporção Sempre tem que medir A proporção Pra não deixar Fora de contexto Aqui né Olha lá o rostinho Olha como fica Bonito Prontinho Aí você pode inventar No meu caso aqui Eu vou fazer ele Com uma carinha Um pouquinho mais alegre Estamos de olho aqui Vendo cada detalhe É Que ideia genial né Essa bolsa Que fofura Ah minha filha A gente se vira né Não É assim 50 anos de programa De artesanato Vai ter sempre alguma coisa Para mostrar Porque é infinito Não tem um limite né É atemporal Você vai inventando E as pessoas assim Claro Geralmente Eu sei que tem muitas pessoas Que tem dificuldade De encontrar material Então assim Eu trouxe umas ideias Né Sim O não vai ficar sem fazer Porque Páscoa É o que que é É ressurreição É renovação Então você tem que inventar E é agora É verdade Então tem que comprar agora Sua máquina Tem que costurar Tem que comprar E a vitrine está aqui Para te ajudar Eu acho que o mais importante É estar no espírito da coisa né Pronto a nossa carinha Está pronta Eu sei que vou fazer Uns cilhinhos aqui Para ficar bem fofinho Que eu gosto de Né Os menininhos Eu deixo sem cílios Porque a professora É vaidosa Ah Eu estou quase fazendo Aqueles cílios Eu vou dar um jeito De fazer esses cílios Bom Agora nós vamos finalizar É com delineador E tudo mais É chique o negócio É Olha Agora nós vamos colocar Direito com direito Ah peraí Faltou eu fixar Essa alcinha aqui Ah é uma diversão Quando você vem aqui Sabia Ai que bom É tão legal Eu adoro Ai eu me sinto em casa Viu já Ai que legal Mas o legal é que a gente vai poder Continuar todos Nas redes sociais depois Com certeza Conversando Trocando ideias Olha A parte de trás É a mesma coisa Só que não vai ter As orelhinhas Tá Diretora Fala comigo de novo Na hora que você falou A máquina Fez Essa máquina Ela pode costurar 24 horas Sem reclamar Essa maravilhosa Pode É uma máquina Em todos os sentidos Eu já volto Viu moça dos cílios Só um minutinho Eu volto rapidinho Ó A nossa máquina A sua máquina Na verdade A nossa loja Vitrine pode entregar Pra você aí rapidinho Olha que legal Kit máquina de costura Que compõe a máquina SS320 Que é essa belezura aqui Sunpoint Mas atenção Você aí de casa Só hoje Dia 27 de março Aliás Até sexta-feira Tá rolando A semana V E a Vitrine Pode te ajudar A realizar o sonho De ter uma máquina De costura Por favor Já corre pro telefone Porque essa oportunidade Que eu vou te apresentar agora É realmente única E você não pode perder Atenção Eu apresento a você A máquina SS320 Sunpoint É da família Sem Special Ela é simplesmente Uma máquina de costura Overlock Podendo aí Te ajudar muito Nas funções Isso quer dizer Que você vai conseguir Fazer reparos De peças de artesanato E também roupas Com acabamentos Mais elaborados Porque ela realmente É a máquina Ela trabalha Com até quatro linhas Simultâneas E com isso Você consegue fazer Ao mesmo tempo A costura reta De fechamento Da peça E o overlock De acabamento Olha que legal Ô Jean Mas eu sempre Tive sonho De ter uma máquina Para empreender Ajudar a família Mas eu não sei Como manusear Presta atenção Porque na compra Do kit Você vai receber O DVD Que é esse aqui Contendo aulas Esse aqui é o DVD Esse é o presente Que vai junto Contendo aulas De como utilizar Da melhor forma Essa máquina Que maravilhosa É um material Super didático Fácil de aprender E você já pode Trabalhar com a sua SS320 Mas atenção Você aí de casa Estamos na semana V Vai até sexta-feira A vitrine do artesanato Pode melhorar O que já era bom Por isso Atenção Na compra Dessa super máquina Aqui ó A sua overlock Chegou o momento De ter a sua SS320 Sunpoint Que é uma máquina Para a vida inteira Você vai ganhar Esse kit Que você está vendo Aí ó Maravilhoso Essa caixinha colorida Aí compõe Os materiais necessários Para você dominar Essa técnica Que funciona no mundo inteiro A pintura né Tem pano de copa Tem pincel Tem tinta Extensio E DVD E atenção A vitrine pode parcelar Para você Entregando na sua casa Em qualquer parte do Brasil Aproveite a semana V 0800 200 62 00 Até as tintas Tudo que você está vendo Vai na compra da máquina Tá Não é só para ilustração não 0800 200 62 00 Vitrine Do artesanato .com .br 0800 200 62 00 Era super fácil De manusear Essa maravilhosa Voltei Voltou rápido hein Voltei rápido Semana B É quase o The Voice Agora nós vamos fechar A nossa bolsinha Olha Batemos aqui A pensa com a pensa Certo E agora Vamos fechar Nossa a máquina Costura em uma velocidade Ela é rápida Meu Deus Você que controla Viu Jean Aqui pelo pedal Se você quer mais rápido É que você colocou Na profunção do programa É rapidinho Não eu estou hoje Tivo Não estou nem falando Você percebeu Professor Estou quietinha Hoje Jean Nossa Eu estou no meu inferno astral Né Jean Ai desculpa Eu não aguento A professora Ela é muito carismática Ufa Acabou Acabou Ai Jean Maravilhosa Deu tempo Opa Se deu Está vendo que é fácil de fazer Olha gente Não esquece de colocar as orelhinhas para dentro Porque senão a gente passa a máquina na orelhinha Se não na hora de virar ela fica para dentro mesmo Tcharam Ai meu Deus Vamos ver se deu certo Claro que deu certo Ai que fofura Olha aqui Jean Quem que não vai querer ganhar essa bolsinha Olha isso Gente em quantos minutos eu fiz Sei lá Acho que cinco Vamos só mostrar aqui professora Mais três minutos É que a gente quer corrigir os detalhezinhos aqui Mas isso tudo você faz depois que tem Isso Depois você corta as linhas Faz uns ajustezinhos Que legal Bom Aí tem aqui ó A patinha Você pode colocar o ovo de páscoa Que as vezes vem naquela embalagem Que é tão bonitinha né Isso Você pode colocar o ovo de páscoa aqui dentro Ou os bombons Ou vender o seu ovo de páscoa E fazer dez bolsinhas Aqueles que você vai atacar o ovo de páscoa Vendo o seu ovo de páscoa É brincadeira Olha e aí vale assim a criatividade de cada artesão né Aí pode colocar uma fitinha para ficar bem bonitinho Fazendo uma composição O contato dela está na tela É uma fitinha que aparece no seu vídeo chamada GC Né A pessoa acaba inventando Assim o que vale mesmo é dar essa oportunidade Se dá essa chance de Nossa já que é renascimento Então né Vamos então aproveitar essa oportunidade Aproveite a oportunidade Ah o detalhezinho Faça foto aí porque o contato dela apareceu na tela O contato do narizinho É narizinho o pompom o amor A gente vai ter que se despedir sabe porque a páscoa vai chegar O crédito vai subir Páscoa chegando que delícia A páscoa está chegando Te amo manda beijo Muito obrigado Beijo para todo mundo Que todos tenham uma semana maravilhosa Uma páscoa maravilhosa a todos Desculpa quando é rapidinho assim Me corta o coração pode ter certeza tá Não tem problema Me corta o coração Esse é seu amor Ai que fofura Obrigado Tem uma surpresinha Ai ela trouxe Ai tem vários chocolates Obrigado pela audiência Também é seu Vai pra as redes sociais Falar com a gente Vitrine do artesanato em todas elas Até amanhã Beijo na família Tchau Brasil Assista agora a revista da cidade E logo após no Você Bonita Carol Minhoto invade o camarim de Regina Volpato Vitrine do artesanato na TV Oferecimento Círculo Vitrine do artesanato